Olá, meu nome é Amaury Cantilino e agora vou dar uma aula para vocês mostrando como o estigma em relação aos tratamentos em psiquiatria, em relação aos transtornos psiquiátricos, em relação ao portador de transtorno psiquiátrico, pode interferir no uso de psicofármacos durante a gravidez. A essa aula eu já dei o título de como ocorre, como é que o estigma atravessa a barreira placentária. Essa é a minha declaração de conflitos de interesses. Bem, uma frase que eu acho muito marcante e eu acho que ao longo da apresentação vocês vão perceber por que eu coloquei essa frase, que é atribuída a Goethe, é quem deseja ter razão, de certo a terá, com mero fato de possuir língua. Tem um livro de Aristóteles que eu considero bem importante, que chama-se Retórica. Ele mostra quais são os meios que nós temos de convencer as pessoas das nossas ideias. E um primeiro meio é através do etos, onde o orador é qualificado, tem caráter, autoridade. Então, é aquela situação onde diz, ah, é o professor fulano da Universidade X que está falando isso. E aí, baseado na qualificação da pessoa que conduziu aquela mensagem, ou que está conduzindo aquela mensagem, a pessoa que está escutando, ele vai tender a ter uma credibilidade por causa disso. Existe também o logos. O logos é o uso da razão, do raciocínio e recorre à objetividade, à estatística, à matemática. Então, a gente nota que paulatinamente a medicina foi passando ao longo dos anos para uma medicina baseada em evidências, uma medicina onde o logos passou a ter uma primazia sobre autoridade do professor, ou do chefe, ou do catedrático. Então, atualmente a gente percebe uma era onde os dados e o conhecimento desses dados passam a ter uma autoridade no argumento que chega a ser maior do que o argumento dos títulos dos professores ou das pessoas. Mas existe uma terceira forma também de persuasão, que é a chamada patos. Na patos, há o uso de apelos emocionais no discurso, com figuras de retórica, de amplificação. A gente observa nitidamente que também na medicina isso acontece, quando eu vou me utilizar de ideias apaixonadas para poder tentar explicar fatos e até distorcer dados. Infelizmente, na psiquiatria, a gente vive um pouco de uma mistura dessas formas de meio de persuasão. Não sei se infelizmente ou se felizmente. No final das contas, acho até que um pouco da retórica, um pouco da discussão, até enriquece um pouco e até reforça os nossos argumentos. Mas uma coisa que é instalada aqui, de fato, na psiquiatria, a gente vive um pouco da medicina baseada em evidências, mas vive um pouco do patos, do argumento em cima dos apelos emocionais ou idealizados. Mas por que é que na psiquiatria há tanto espaço para essa retórica? Talvez a psiquiatria seja, dentre as especialidades médicas, aquela que mais se aproxima das ciências humanas. E aí, uma vez se aproximando, também vai ter mais espaço para a produção de ideias novas e que muitas vezes vão estar afastadas da produção de dados. Ou até desconsiderando essa produção de dados. Não é infrequente um psiquiatra ganhar um ar mais sofisticado se ele despreza as estatísticas, se ele despreza os sistemas classificatórios, se ele despreza as evidências científicas. Não é raro a gente ver até no nosso meio que esses psiquiatras são vistos como até mais sofisticados, como se estivessem acima dos dados. Mas, no final das contas, o que acaba acontecendo é que muitas vezes isso, ao invés de gerar discussões frutíferas, pode desembocar em dificuldades para os tratamentos de algumas pessoas que estão em busca de nossos serviços. E aqui, ao longo dessa aula, eu vou mostrar onde uma situação de uma ideia preconcebida, em cima de um estigma relacionado aos psicofármacos, pode, eventualmente, prejudicar mães que precisariam estar passando por um tratamento mais eficaz e que elas estão deixando de receber essa possibilidade nas suas vidas. Vou começar aqui mostrando que isso não está apenas perpassando pelos médicos, embora pelos médicos também, mas também entre os pesquisadores, entre a mídia leiga, entre a cabeça da própria mulher que vai ser examinada e que vai ser avaliada no psiquiatra, além do próprio médico. Vamos começar pelos pesquisadores. Quem tiver curiosidade de ir no PubMed e procurar a respeito de psicofármacos na gravidez, vai perceber que vai encontrar muitos dados. Provavelmente, hoje, os antidepressivos são o grupo de medicação mais estudado na gravidez em toda a medicina. No entanto, se o psiquiatra... No entanto, se o psiquiatra... No entanto, se o psiquiatra... No entanto, se o psiquiatra...